A questão exige do estudante conhecimento sobre a declaração dos direitos do homem do cidadão, estabelecido pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 1789, em pleno contexto revolucionário. Essa declaração teve inspiração no iluminismo e foi a primeira no ocidente a pregar a igualdade civil. A alternativa correta, portanto, é a E. Legenda Adriana Zanotto